O que vai ser o terror? Dead by Daylight pra começar E depois Vamos pra porra ficar séria Às meia noite, quando A cruz tocar, filho Quando o sino tocar, vou cair no suicídio De novo Só que vou cair depois Agora tem carro, agora O bagulho ficou sério Vai, 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 vai Desce, desce, desce Vai, skip, vai, skip Vai, 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 vai Boa, boa, boa Caramba, moleque Caramba, moleque Que porra é essa? Ué, não caiu ninguém no suicídio? Ô drible do caralho Filho do Ronaldinho do capeta, maluco Vou tomar, engajar Porra, moleque Ué, cadê minha outra arma? Dá mão Ué, por que que eu não tô conseguindo puxar outra? Por que? Ô, ô, ô Caralho, tá no dois Aí me mata, filho Entrei em estado de choque Graças a Deus Ele não tinha capacete Caralho Que mente avoraçada Meu garoto Para de sangrar aí Que o cara vai me ver do outro lado Sangrando desse jeito Mestruada Acabou tudo Cuidado, acho que esse maluco tá com derbandagem Essas porra farmacete, velho Não é possível Mano, não era nem pra me tá farmando Tá ligado? Porque, tipo Eu tô no foco em suicídio Olha lá, ó Player lá Era pra me tá matando Ó a arma bugada Mano, que merda é essa, velho? Porra, que bug do... Porra, que merda Me confundi todo Porque o 4 tava no 2, entendeu? E já é mania minha botar a R15 no número 4 Não no número 2 Zé lutinho Mãe minha botar a R15 no número 4 Certo 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 1 A 2 2 2 3 3 4 5 4 Holy shit guys O cara tava de colete 2 e eu não consegui conquistar Oh merda Tem mais uma fita aqui? Tem Vou ali no aeroporto e sempre cai alguém lá Como faz pra lutear assim? Só ir andando e luteando Só vai aparecer minha cabeça aqui Ah maluco, não faz eu ruxar não velho Eu vou morrer se eu tiver que ruxar Maldição maluco Maldição velho Cadê esse cara? Esse cara é um ninja Mano, tu é god demais, vai tomar no cu Tu dá um redribble aqui, fantástico Porra Tu é fantástico moleque Sai pra um lado, vai pro outro Volta, vira, volta, dá o drible Entorta pra lá, driba pra cá Finge que vai tocar, não toca, volta de novo Ei vagabundo Não, ao respeito porra, tá falando com seu pai aqui não porra Sou trabalhador, sujeito homem Não é trabalhador não, é um vagabundo mesmo seu safado Não é trabalhado, não trabalha não? Porra Vagabundo Dá um respeito porra Ih, vou ser baitado aqui Ah moleque cagão Eu ia te explodir muita coisa Eu ia te explodir cara Eu ia te explodir cara Ele tentou dar o bypass, viu? Faz isso não, fi. Faz isso não, faz isso não, faz isso não, faz isso não, faz isso não. 53. 58. 1. 2. 1. 2. 3. Vou invadir a cidade, foda-se. Esquipinho, como você ganha o Rank Dog 1 e 1? Só você jogar 10 partidas, cara. Termina 10 jogos que você... Porque você já pega o Rank. Como que reporta? Ctrl-R. Esquipinho, porque você reportou o cara? Não tem reporte para dar. Ah, não tem reporte para dar. Ah, não tem reporte para dar. Esquipinho, esquipinho, manda um salve, por favor. Não, claro que salva, manda o Gu. Não, graças a Deus o Gu, né, mano? Tu não escuta, não? Não escuta, não? Não escuta, não? Claro que estamos logo, foda-se. Valeu, valeu pelo salve, valeu. Não, valeu. Tem que valer, né, mano? Eu não estava dando ghost, não. Não é você, não. Estou falando você, não. Não é você, não. Não, é esse rapazinho aqui, ó, que veio falando para a Kayag. Estou zelotinho hoje. Estou nem aí, estou nem aí. Ah, beleza. 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 Esse carro dá até para tentar perseguir. Vai jogar Dead by Light igual uns vips. Dead by Daylight. Caralho, muita floresta. Tá louco, você viu o que você conseguiu fazer, cara? Parecendo um cara que eu conheço. Dirija-se nesse nível. O nome dele é Skipim, faz até live. Dirija nesse nível aí que tu está dirigindo, meu rapaz. One, two, three, four, five. Mesmo assim não deu. God. God do Drip. Deu farmando ali, suave, como quem não queria nada. Cara lá no meio da rua, ó. Tá deixando de som. depois que terminar está a partida dá uma olhada nesse vídeo com a galera da livre beleza e ver quantos pontos você marcou porra nice é a putaria e ver quantos pontos eu marquei tô entendendo muito isso aí não mano tô entendendo esse conceito de ponto com vídeo não sei a putaria para caralho quantos pontos o maluco está de sacanagem e sair a putaria mano é pai de ilan e com a desconto do marco Então estou indo para o lugar certo Que isso, chegou Mostra para a galera Que isso Merda Oi! Tomei muito Nice, jogador Mais irei me curar Oi? Oi? Esse garoto está com a mira cavala Já me fudeu demais Depois eu volto Depois eu volto Depois eu volto Começa não Olha Minha costa Um cara lá no fundo Beleza Fim Merda Parar meu sangramento Me curar direito Fazer um metal shield O cara foi para onde eu fui Ué, não parou meu sangramento? Olha Olha Tchau, tchau. Sem força. Pronto. Valeu, valeu, valeu. Valeu, irmão. Tamo junto. Não sei onde eu matei aquele cara. Esquecido pra porra eu, velho. Sou muito esquecido. Oi, irmão. Abri? Porra, vai me fuder, hein, velho. Ih, irmão. Depois eu abro. Caralho, essa porra é pesada pra cara. Tem que segurar quase duas mãos. Deixa que eu... Ah! Puta! Que pariu! Porra! Uuuh! Tchau, tchau, tchau. Pô, os caras tão tudo dentro do residencial, velho. Vai ser foda. Aquele carro não tava ali, não. Tá de sacanagem, mano? Holy! Calma, amor. Vai se machucar. Se machucou já, né? Caralho! Caralho, medo. O cara tinha 999 balas. O cara tinha 999 balas. Bling day, my fucking day. As quais eu enterro. Bling day, my fucking day. Isso me rogaram mistério. Tento te encontrar. Geração dos reis, quase eu enterro. Desgravei pra quebra, via traça, arruaça, bomba, quem encaixa, com a voz, encaixa, com a caixa. Toto, 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 tota. Toto, tota, tota, tota. Ah, é fechando a cidade de novo, tô fudido. Talvez se eu tivesse chegado mais perto, eu tinha aplicado um double step. Deu dano essa H.E. Deu dano essa H.E. Deu dano, deu dano. Deu dano, danado. Deu dano, danado. Deu dano, danado. Deu dano. Deu dano. Deu dano. O filme dos Pinguins é muito bom, velho. Eu recomendo. Será que eles estão aonde? Blin Day, my fucking days! Quais gerações eu enterro logo! Perdi de que que eu... Oi! Nice, bro! Tirou muito. Ai, tô na merda. Tô em choque. Tirou muito. Isso é ruim. Tem um Costa. Tá me dando tiro lá de trás. Fiquei mal posicionado. Acho que eu vou curar, mano. Vou curar aqui sem treta. Ai, não sei onde tá. Tô em choque. Porra! Olha lá, Rukibar do caralho! Isso é foda, maluco. Acho que eu sei mais ou menos onde ele tá. Acho que agora você torrou um pouco. Da onde isso? Ô, se eu não quebro o seu capa, mano. Eu morro muito. Caralho, o moleque me atirou do fogo. Ai! História não. Caralho, o moleque me atirou do fogo, viado. Não, não tiro, morro. Morro pra caralho. Morro muito. Caralho, o moleque me atirou em chamas. Vai se fuder! Caralho! Que pressão é essa, hein? Ih, olha lá, olha lá, 1.44. Sai de mim, Saravá. Sai de mim, budogue velho. Destrói o carro dos outros. A maldição vem em retorno. Pega, pega 1.44. Vem carro dos outros. Isso aí é uma covardia do mundo. Não, vem, vem. Sai do gás, sai do gás. Ah, não, 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 moleque. Sai do gás. Vou embora, fui embora, fui embora, fui embora. Sai, por favor. Sai, por favor. Começa a correr. Ah! Mano, eu não ia nem te atirar, brother. Eu pensei... Não dá pra pegar ele, não. Tô quase jogando o carro ali pra ele sair com o carro. Grave, pá, quebrave, graça. Mano, a saída é full aqui, velho. Só quero te achar. Só quero te achar. Ganhos, 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 ganhos. Ticandina. Boa! What the fuck, bro? Tu be fap. Bota a música, bota a música. Não, propaganda. Relaxa. Relaxa. Com o Spotify Premium, você ouve música quando e onde quiser. Experimente o Premium grátis. Experimente o Premium. Hum. 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 Faço que eu faço. Vamo. Abre o Rio. Esquipinho. Vai mandar... Quantas moedas mando? Quantas moedas mando? De fato firmar, chega feio. Nós tem caixa e criança. Não pente todas elas vacas. Hum. Já peito aí. Vou de carro. Família. Quantas moedas? Falou. Se chapou, perguntou quem eu sou. Pra onde eu vou... Parulho.